Se você quer um canal de concurso, mas hoje, 20 de novembro, dia da consciência negra, então eu quero falar com você, o título é chamativo porque não existe racismo no Brasil. Exatamente, acabou o racismo no Brasil e eu gostaria de perguntar quando. Por favor, responda. Agora, segue a vinheta e vamos conversar. Depois eu tenho uma autoridade para falar sobre isso, porque eu moro no Rio Grande do Sul, uma cidade de descendência italiana e alemã, morei em maioria de descendência italiana, então aqui o pessoal é muito branco, eu sou claro aqui, eu sou claro, mas sou até mais escuro do que comparado com as pessoas que vivem e moram aqui na cidade onde eu moro. Cidades maiores, Porto Alegre, Passo Fundo, uma cidade de 200, 300 mil habitantes, aí tem uma mixigenação melhor, mas mesmo assim o povo de cor pardo e negra é menor aqui na população. São Paulo, morei em várias cidades em São Paulo, casei com uma pessoa, minha esposa é do Mato Grosso do Sul, aqui está a cor dela, então ela é parda, mas aqui para o Rio Grande do Sul, pela cor que tem das pessoas, ela é considerada negra. Para mim, a maioria das pessoas consideram ela uma pessoa negra, pelos traços de cabelo, pelos traços de cor de pele, então basicamente isso. Então eu vim morar 20 anos atrás aqui, imagina, então há 20 anos. Se hoje você acha que, como eu fiz uma brincadeira, porque racismo existe ainda, não tem como dizer que não existe racismo, e eu vim morar aqui há 20 anos atrás, então há 20 anos atrás eu senti na pele como foi, e eu nunca tinha visto isso, nunca passei pela situação de ter uma pessoa de cor parda ou negra junto de mim, direto, eu tinha minha prima, e minha prima também era de cor de pele, ela foi adotada, minha prima, pela minha tia, e a minha tia era branca, e a minha prima era negra, então eu sei que a minha tia sofria, mas eu nunca passei em situações assim de estar, até porque eu cresci junto com a minha prima, e ali nós é tratado tudo igual, mas, de estar do lado, e ver a situação assim de, a criação assim, racista, é complicado. Vou citar só um exemplo, por exemplo, há 20 anos atrás, só para dizer assim, a minha esposa estava usando uma calça da Zump, graças a Deus eu consegui fazer vários concursos, e quando eu casei eu era bancário, quando eu casei eu já era bancário, eu tive condições de sempre ter uma vida tranquila, assim no início, pelo menos no casamento, e o que acontece, daí a minha esposa tinha uma calça da Zump, que ela gostou assim, de marca, legal, que ela usava, e era rasgada no joelho, assim, daí uma menininha, acho que uns 4, 5 anos, chegou, a gente estava tomando sorvete, ela chegou e perguntou, ah, você é preta, né, daí a minha esposa disse, porque ela era bem branca, ela disse, ah, perto de você eu sou preta, né, ah, então é verdade, porque você é preta, porque a minha mãe disse que quem usa roupa rasgada é preto, e ali foi uma das primeiras situações, né, logo no início do casamento, depois minha esposa trabalhou de vendedora numa loja, várias vezes, as pessoas não queriam comprar com ela, pensavam que ela era faxineira, né, até trocavam, assim, ah, você é, você, eu queria falar com a vendedora, ela disse, ah, pois não, eu sou vendedora, daí a pessoa disse, ah, eu pensei que você era faxineira, desculpa, tipo assim, né, aí, daí, essa situação, né, e várias e várias outras situações, essas são as duas mais marcantes e que machuca a pessoa, né, imagina a pessoa numa cidade nova, num lugar novo, e logo no começo sofrer esse tipo de preconceito, que eu achei preconceito, e até mudar isso, melhorar, né, hoje, graças a Deus, 20 anos depois, a cidade mudou bastante, tá, mudou bastante mesmo, acho que são poucas situações que a gente encara, mas eu não tenho como dizer, acabou o racismo, tá, não tem como dizer isso, que ainda há, né, um racismo velado, um racismo velado na sociedade, e o título é chamativo por causa disso, tá, porque hoje, as pessoas, ah, eu tenho amigos negros, ah, eu me dou bem com os negros, com as pessoas de cor, pretas, né, qualquer cor, pra mim não importa a cor da pele, eu tenho amigos e tranquilo, e daí é o seguinte, eu pergunto agora pra você aí, que tem esse pensamento, você deixaria sua filha namorar com alguma pessoa de cor negra? É, eu deixaria, aí minha filha tá ciente, pra mim não importa a cor da pele, o que eu não quero é que ela namore pessoa que não tenha caráter, pessoa de mau caráter, que não queira trabalhar, vagabundo, aí sim, a gente tem um preconceito, eu tenho preconceito contra a pessoa que não trabalha, a pessoa que não quer ter um futuro melhor, a pessoa que quer roubar os outros, quer enganar, é, pessoas que não tem palavra, que mentem, eu tenho um preconceito muito grande contra pessoas que mentem, sabe, mas contra a cor da pele eu não tenho nenhum preconceito não, minha filha pode casar com negro sim, agora eu pergunto pra muitas pessoas que dizem, ah, eu sou amigo de negro, seu amigo tá super bem, agora e se aparecer alguma pessoa negra pra namorar a sua filha? E aí? Ahaha, você vai ficar contente? Essa é a grande pergunta, e esse é o que eu jogo no ar pra vocês, então eu digo isso pra vocês, tá? Muitas pessoas pensam assim e não deixarem as suas filhas namorarem pessoas de negras e dizem que não são racistas. Mas também tem o lado contrário, que assim, hoje em dia acontece muito e tem prejudicado a luta pela igualdade racial, tá? Que é muito, às vezes, mimimi, acontece, tá? Eu não digo que é tudo, mas tipo, às vezes acontece um evento que às vezes não é situação de racista, racismo, mas as pessoas, ah, foi racismo e tal, e daí acaba, daí as pessoas ficam com ódio, às vezes a pessoa tudo dizer que é racismo, e às vezes quando é racismo a gente não consegue ter voz porque dizem, ah, mas é muito mimimi. E eu falo pra vocês assim, eu com a minha esposa, nós sentimos na pele situações racistas, entendeu? E a gente sabe quando é uma situação de racismo. Mas eu acho que isso é importante ao respeito. Eu não poderia deixar de passar o dia da consciência negra sem falar isso aqui no meu canal. Eu não posso deixar, cara, tanto que eu sofri, tanto que eu já passei, e eu não sou, eu sou negro, né? Mas a minha esposa sofreu racismo, entende? E graças a Deus a gente tem conseguido melhorar muito aqui no Rio Grande do Sul, muito essa questão, tá? Até pode pensar ainda que tem racismo mais aqui do que nos outros estados, pode ser pela mixigenação que é menor do que em outros estados, mas aqui melhorou muito em 20 anos. Então é isso que eu deixo o recado, a gente não pode se calar. Porque o único dia que eu vou parar de me calar, de falar sobre o dia da consciência negra ou alguma coisa assim, né? É o dia que a gente não tiver mais a consciência negra, né? Porque a gente não vai precisar disso. Porque talvez a gente só precise disso porque existem situações de racismo. Porque vai ser só o dia da consciência humana, da gente ser mais humano, da gente amar mais, da gente ter mais carinho pelas pessoas, né? Isso aí vai marcar. Então infelizmente tá distante ainda, né? Eu vejo que tá distante por tantas e n situações que a gente vê, né? De pessoas que ainda julgam a pessoa pela cor da pele ou pela importância, se sentem superiores por ter dinheiro ou não, racismo econômico, né? O dinheiro é só uma oportunidade de você ser mais abençoado que outros pra poder também abençoar pessoas. Então, basicamente isso, tá? Me desculpa de falar isso aqui. Se alguém se sentir ofendido, eu peço que não se descadastre do canal. Porque eu só falo algumas vezes sobre assuntos que eu me considero muito importantes. Então, essa é uma das vezes que eu me considero um assunto muito importante. Mas o que eu falo aqui de concurso, tá? Também não vou entrar em polêmica sobre a questão das cotas, tá? Então, existe a lei de cotas e hoje tem a lei de cotas pra tentar diminuir um pouco a diferença racial que realmente, assim, vou te dizer pra ser sincero, tá? Eu trabalhei anos e anos antes da lei de cotas. Era raros, raros os casos de pessoas negras que trabalhavam no tribunal de justiça onde eu trabalhava ou trabalhavam no banco. No banco onde eu trabalhava aqui, cara, eu não me lembro, não me lembro. Eu trabalhei cinco anos de uma pessoa negra aqui na região bancária. Claro que tem menos negros, né? Mas em outros cursos também. É muito pouca gente negra que passava em concursos públicos até entrar a lei de cotas, tá? E, ah, você pode dizer, ah, não, mas eles têm a mesma chance de estudar. Talvez não, talvez não, gente. Talvez até o pobre também tem bem menos chance. Eu acredito que eu consegui mudar a minha situação de pobreza estudando. Eu posso ser um exemplo disso, mas não é todo mundo que tem uma capacidade de sair e andar cem metros na frente dos outros. Eu não era negro, né? Graças a Deus eu não enfrentei as dificuldades que uma pessoa negra enfrenta pobre e negra, né? Então, eu era só pobre, né? E que tive que lutar aí pra batalhar e conseguir melhorar. Então, são situações que as pessoas enfrentam. Então, é difícil. Você sair numa corrida de cem metros, se eu sair vinte metros na frente e outro sair vinte metros atrás, eu vou estar em vantagem. É isso que acontece no Brasil. A pessoa negra, infelizmente, ela sai em desvantagem. E daqui a pouco as cotas é uma forma de tirar essa desvantagem. Mas, eu acredito. ...de pele, mesmo que você não tiver as cotas, cara. Mesmo que você não acabasse as cotas, você vai mostrar que você tem o seu valor. Você vai estudar com apostila, seja o que for. Eu estudava com apostila. Eu me matava, eu não tinha dinheiro pra pagar curso no começo, né? Eu me estudava só com apostila da banca lá, me trancava num quarto e estudava. E eu mudei a minha vida assim, cara. E eu acredito que as pessoas conseguem mudar, tá? Conseguem mudar a vida. E o que a gente tem que mudar é o pensamento das pessoas e delas serem mais humanas. Então, esse é o meu recado, cara. Tá? Deixa a sua filha se casar com uma pessoa de cor. Seja qual cor que for. Não importa a cor da pele, tá? O que importa é que ele tenha bom caráter. O que eu quero ter pessoas de bem, de caráter do meu lado. Não importa o dinheiro, mas eu quero pessoas de bem, cara. Pessoas legais que acrescentam pra minha vida, tá? E esse é o melhor... O maior legado que eu posso deixar pra minha filha é isso. É realmente saber que quem tem que estar do nosso lado tem que fazer diferença pra acrescentar. E não importa se tem dinheiro ou não, a cor da pele, seja o que for. Ok, gente? Um grande abraço. Que Deus nos controle. Sempre.